A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículos 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos, investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante a primeira semana do advento que estamos vivendo, a igreja nos propõe experiências de encontro. Deus que entra na vida das pessoas, nós que entramos na vida de Deus ou, como ouvimos agora mesmo, ela nos mostra critérios para entrar no reino de Deus, para este ponto de ligação profundo entre Deus e a humanidade, entre cada um dos discípulos de Jesus. Ora, para entrar no reino de Deus, portanto, para viver em comunhão com Deus, para acolher a sua presença, faz-se necessário de nossa parte uma acolhida plena da palavra do Senhor. E nesta acolhida a sua palavra, a vivência, a prática da mesma palavra. É algo fundamental em nossa existência. Se não acontece, nós quase brincaremos de ouvir a palavra de Deus, sem vivê-la. O resultado é que será a nossa vida como uma casa mal construída, sem alicerce, sem nenhum fundamento. Faltando esta segurança, nós vamos desmoronar em qualquer circunstância. Você pode desmoronar por causa de uma dor, de uma enfermidade, de uma crise pessoal, de alguém que falou mal de você, quando você não foi entendido. Então você pode simplesmente cair no chão. Ao contrário, quando alguém está firme, baseado não em si mesmo, nas suas próprias virtudes, mas na própria palavra do Senhor, quando a pessoa age desta forma, ela experimenta o crescimento, a solidez da sua existência. Queremos aproveitar este tempo do advento, justamente para caminharmos na direção de um amadurecimento cada vez maior na vida cristã. E de uma solidez que nos permita viver num contato e num diálogo com todas as situações em que nos encontramos, mas sem que aconteça este desmoronamento. Rocha firme, coragem, fundamentados na palavra de Deus. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.